Convido agora o diretor global de regulação do grupo Iberdrola, Sr. Julio Castro, para falar sobre geração solar, comparações entre modelo distribuído e modelo centralizado. Hemos visto ao longo da manhã muitas considerações sobre o modelo distribuído, a generação distribuída em distintos países e em distintos estados ou regiones de países, com distintas regulações. Leemos a prensa, leemos os medios especializados e há uma espécie de imagem de que estamos ante o fim dos sistemas elétricos que temos conhecido e que o futuro é um futuro descentralizado em que a liberdade prevalecerá por cima de tudo e poderemos romper as nossas ataduras e liberarnos dos cables trifásicos elétricos das companhias distribuidoras e dos organismos reguladores. Em este sentido, todos os que estamos em esta sala estamos juntos. O que dibujo de uma maneira divertida não é possível fazer. Não estamos ante o cambio do coche de caballos, circular, com tracción animal e passar aos coches com motores de explosão, algo que sucedeu há uns 100 anos em economias desenvolvidas. Não estamos falando de substituir os barcos de vela, os navíos de vela, por motores com combustíveis fósiles. Estamos falando de que o modelo de generação distribuída existe e poderá existir no futuro só porque existe o modelo centralizado. Sem modelo centralizado não pode existir o distribuído. E vamos ver como isto é assim. Ambos são complementares, um não é o inimigo do outro. Por que estamos hoje aqui falando de generação distribuída? Fundamentalmente por dois razões. Porque a instalação de paneles solares nos domicilios, nas casas onde vivemos, é muito sencilla. Um panel solar, tem uma dimensão pequena, se instala facilmente com um equipamento mecânico de muito baixo nível, não é complicado. Se conecta um inversor, se instala um contador e tem que esperar que o sol saiba e produzca electricidade. A mesma coisa, nos últimos cinco anos, um abaratamento tremendo por um salto tecnológico importante na produção dos paneles solares. Vemos nas gráficas que se presentam, na parte esquerda da pantalla, um abaratamento do que se chama Utility Scale, que são as grandes plantas de produção solar, de maneira, digamos, centralizada nas redes, não nos domicilios, que é baixado desde 4 dólares Watt até o entorno de 1,5 Watt, e se percibe uma saturação. Se não há um novo cambio tecnológico, os ahorros já não serão tão grandes no próximo escenario de planificación, digamos, cinco anos. Na parte direita vemos as quatro diferentes possibilidades de produção solar, bem seja residencial ou comercial, não em domicilios, mas em industrias, e, depois, as duas possibilidades de fazer a gran escala, digamos, nos sistemas elétricos de potência. Se observa que, aunque hai unha progresiva reducción de costes, temos alcançado un limite tecnológico no qual a reducción já não é tão grande, já vamos pouco a pouco obtenendo reducciones. Pero estamos falando de todo isto por a sencillez, o fácil que é de fazer, e os costes que se han reducido. Os paneles solares producen as horas centrales do dia, e não producen por a noite, ou em épocas mais nubosas, ou producen menos, entón, a sua instalación está muito associada à evolução do almacenamento em baterias. O almacenamento em baterias também tem visto reduzidos seus custos, de uma maneira importante, não tão dramática como no caso solar, que é sido muito relevante, mas também está alcançando uma saturação, uma saturação motivada por o fato de que o almacenamento está relacionado com umas reacciones químicas em umas certas instalaciones, umas baterias, e essas reacciones químicas não podem melhorar seus rendimentos, mais além da energia que transmitem os distintos enlaces que cubrem as reacciones químicas, e em uns espaços razonáveis. Se estamos falando de uma bateria do tamanho desta sala, não serve para os fins que estamos buscando. Temos que ter umas baterias que podamos instalar em nossas casas. A saturação deste ahorro de custos nos está levando a um entorno de uns 200 dólares kWh. Isto significa que o ahorro potencial que se ha obtenido nos últimos anos não é suficiente. Recientemente, temos visto anuncios públicos da empresa Tesla, que é uma empresa muito puntera, muito innovadora, que fala de colocar uns produtos no mercado que vêm a costar uns 350 dólares kWh. É um ahorro importante respeito ao passado reciente. O futuro apunta a menos de 300, talvez a 200, mas segue sendo uma tecnologia muito cara, que pode ter sua utilidade para casos concretos de ter energia almacenada, mas que de nenhuma maneira supone a substitução dos sistemas centralizados em favor de uns meramente descentralizados. Os custos são ainda muito altos. Sin embargo, como digo, podem ser compatíveis. Veamos um estudo independente realizado por uma instituição de muito prestigio, como é o Massachusetts Institute of Technology, cercano a Boston, em que emitiu um informe em abril de este ano 2015, é muito reciente, sobre o futuro da energia solar. Este é um informe independente, no qual a nossa companhia Iberdrola não tem intervenido. Por tanto, não temos muito de que enorgullecer de o que digam, ou de estar em contra, mas o tomamos como um referente independente. Eu trai umas copias para deixar a seus altos executivos sobre este estudo, que tem um pequeno resumo, que se lê facilmente em um voo Brasil e Rio de Janeiro, e que recomendo que o recorram, por o sencillo que é, em suas conclusões. A energia solar tem um grande potencial de satisfacer as necessidades futuras energéticas e medioambientais do mundo, claro, mas a uns custos que precisam ainda ser melhorados, e com uma política de despliegue, que quer isto dizer, com uma eleição dos lugares onde fazer o adequado, não podemos optar por colocá-lo nos lugares mais ineficientes ou mais caros de todas as nossas geografias. Então, potencial indudable, os paneles se han abaratado, se podem utilizar, mas precisamos ainda ter um recorrido em redução de custos. Os sistemas elétricos, que administram como reguladores, e nós operamos como empresários, devem preparar-se para receber uma energia solar muito amplia e com muita penetração, desde um ponto de vista técnico e desde um ponto de vista regulatorio. De essa maneira, poderíamos lançar um grande desenvolvimento de energia solar. Desde um ponto de vista técnico, faz falta medida, faz falta conhecer onde estão estas instalaciones para não ter, depois, peligro na operação da rede, com tensões de retorno, desde pontos em que não esperas ter tensão no momento em que faces determinadas maniobras, com proteção electrotécnica das instalaciones, de maneira que as redes actuales, que são de maneira top-down, que miram desde arriba, em alta tensão, até em baixa tensão, quais são as faltas ou os cortocircuitos que podem apresentar nas redes, neste momento, se altera a proteção electrotécnica e pode vir um bottom-up, pode vir a tensão desde redes de máis baixa tensão até máis alta tensão. Então, tem que ter tudo isto em conta, isto, em definitiva, é afrontar determinadas inversões e, desde um ponto de vista regulatorio, não tem que olvidar de que a produção solar é intermitente e a intermitência não resolve todos os problemas de suministro. Logo, a intermitência tem que compatibilizarla com os sistemas centralizados para que den um respaldo, um backup, um apoio e, entre ambos sistemas, poder dar o serviço que se desea. Podem ser perfectamente justificáveis programas de subvenciones estatais, sobre todo, quando as tecnologias vão baixar seus costes. Se não invirtíssemos no primeiro elemento tecnológico que seja caro de uma nova tecnologia, nunca se abarataria. Tem que tomar o risco, alguém deve fazer. As nacionas, os países e as grandes empresas temos a obrigação de colaborar a que baixen os costes. Agora bem, não devemos fazer convertindo as nossas economias em economias subsidiadas. Esas economias são ineficientes e não creem riqueza. Então, é muito importante que se modifiquem os programas de subvenção e se adecuem para que duren um tempo limitado, com um volume limitado, para lograr os ahorros em essas tecnologias. De não chegar os ahorros, tem que abandonar os programas de subvenções. Neste sentido, a investigação, a investigação e desenvolvimento recomenda o MIT que se dedique a tecnologias novas com alto potencial de redução de costes, porque se considera que há tecnologias de produção solar que já han agotado seu recorrido para a melhoria em quanto a redução de costes. Se é assim, não tem muito sentido seguir gastando dinheiro. Mas sim, há novas tecnologias como a capa fina, o Thin Film e algumas outras de características biotécnicas que são prometedoras de que podem reduzir seus custos. Veámoslo e não cerremos os olhos a nova tecnologia. O MIT, onde talvez alguns de vocês tenham estudiado, eu tive a oportunidade de fazer um seminário há muitos anos e, desde logo, me quedé enamorado da metodologia de trabalho e da seriedade e independência de suas conclusões, nos dizem neste estudo que a solar fotovoltaica é mais eficaz a gran escala, temos um gráfico de uma instalación a gran escala na parte direita e superior, que a pequena escala ou residencial. A diferença de costes vem a ser até de um 70%. Se temos que dedicar recursos e queremos aprovechar a penetração solar, algo que, desde logo, há que fazer, há que dedicar os recursos onde é mais eficaz, e a gran fotovoltaica é máis eficaz que a pequena fotovoltaica. Também recomenda que se apliquen os subsidios ou os apoios a produção e a inversión para evitar burbujas de colocación de costes de uma maneira innecesária. A primeira conclusão é bastante rupturista. nos diz também o MIT uma conclusão que esta sim que é talvez sorprendente e que não se está manejando muito no terreno dos promotores da energia solar. A leo textualmente, a leo em espanhol, o sinto, mas a podem ler em português. Quando a fotovoltaica distribuída crece até uma proporção significativa da demanda, quando tem uma elevada penetração, crecen os costes nas redes de distribuição. Não baixam, crecen. Sim que podem baixar nas etapas tempranas ao principio da penetração da solar. Mas, quando temos uma solar generalizada, as redes de distribuição se tem que dimensionar para as exportações da produção desde algumas zonas para dirigirlo á outras zonas das redes onde não há paneles solares. tem que instalar medida, proteção, tem que evitar os problemas de flicker, de oscilação da onda de tensão e, então, o que nos encontramos é que o distribuidor tem que invertir mais do que invertiria se não tivera essa elevada penetração. Incluso, se pode dar o caso de que as perdidas de maneira local crezcan e não disminuíen. Se bem é certo que, se a penetração é demográficamente homogênea, as perdidas globales se reduciriam, mas, mas, localmente, podem crecer entre áreas residenciales, onde há exportação, e zonas de bloques de vivendas, onde há pouco suelo onde instalar paneles solares e há consumo. Nesse sentido, as perdidas estariam crescendo. Esta é uma conclusão soportada por a instituição que estamos falando. En cuanto ao balance neto, aqui temos representado na gráfica que a produção no color mais bem naranja solar se centra nas horas solares nas horas centrales do dia e o consumo, em cambio, tem lugar ao longo do dia com uma punta de iluminación por a tarde. O balance neto consiste en entregar a energia no momento que se produce, incluso exportando por encima do consumo que tenha o domicilio e anotar o que se recebeu nas redes. Para receberlo no outro momento, actuando nas redes como uma especie de bateria de almacenamento posterior e não pagar, não retribuir de nenhuma maneira as redes por esse serviço prestado. O certo é que se fazemos esta política de, digamos, tarifaria, estaríamos trasladando costes que nós, como clientes com o panel solar, estaríamos evitando a favor de quem não tene os paneles solares. Resulta curioso que se venda en alguns medios a energia solar e o autoconsumo como uma especie de liberación social revolucionária en relação a produção de electricidade. Bom, realmente a situação é a contrária. Resulta que os costes os está evitando o poderoso que tem suelo onde instalar os paneles e que tem renda económica para poder comprar os paneles e evita os costes de colaborar com a operação das redes e os traslada aos clientes que estão mais desfavorecidos que não têm nenhum meio de invertir ou de poder lucrarse desta redução de precios e, em cambio, as redes, como são os costes fixos e permanecen ao longo de toda a vida dessa instalación de equipos, conservam seus costes e os costes elevam as tarifas. As reduções tarifárias, ao tener menos contribuentes, tendrán que elevarse e os clientes mais pobres cada vez pagam mais por o mesmo serviço. É como Robinhood, pero ao revés. Não rouba aos ricos para darse aos pobres, senão que o reparto é contrário a essa distribuição. A Agencia Internacional da Energia, a International Energy Agency, que não pode ser tildada de não ser independente e de não ser pro-renovable, pro-tecnologia renovable, sempre sido moi defensora da sostenibilidade ambiental e da seguridade de suministro, as renovables têm os dois atributos, emite na sua World Energy Outlook no ano 2013 unhas recomendaciónes em relação ao diseño tarifário, o diseño tarifário no qual pode não haver componentes fixos nas tarifas, de tal maneira que quem instala a produção solar elude o pago das correspondentes tarifas, e se produce o que se chama un free riding effect, que é aquel que utiliza un equipo, unhas redes, sem contribuir aos seus costes. Este free riding o volve a calificar como que pode ser injusto no reparto da renda social e que deve diseñarse por parte dos organismos reguladores unha fair allocation of system costes. Hay que hacer unha distribución adecuada dos sistemas de costes de tal maneira que o recurso distribuído contribuía a pagar aquello que utiliza e non encarezca o servicio de quem non pode tener o acceso a esos medios. É unha recomendación que se pode obtener directamente dos documentos da International Energy Agency en sua página web, en sua website. A Unión Europea recientemente en el mes de julio emitió lo que llaman el paquete de verano el conjunto de documentación de este verano para poder emitir recomendaciones a los estados miembros la Unión Europea non tiene poder ejecutivo en determinados ámbitos pero si tiene un poder de impartir recomendaciones a cada uno de los países miembros de la Unión de tal manera que posteriormente los países incorporan en su regulación estas recomendaciones el documento se llama New Deal for Customers New Deal de Franklin de Lano Roosevelt con lo cual se salió de la crisis del 29 y que han utilizado el mismo término de comunicación antes hablaba con su compañero de comunicación para decir que hoy día la práctica regulatoria está total absolutamente vinculada a la práctica de comunicación si no somos claros en nuestras propuestas y si no vehiculamos ideas limpias y correctas los ciudadanos no compran lo que nosotros estamos vendiendo entonces el New Deal for Customers es un concepto es una idea muy nueva muy novedosa muy creativa la Unión Europea cree que el autoconsumo es una realidad lo creemos todos y es positivo en el futuro que sea compatible con el sistema centralizado sin embargo no se debe promocionar un crecimiento desordenado anárquico para ello emiten estas recomendaciones que son como que es necesario garantizar que las tarifas recuperan los costes como que es necesario que el balance neto que es un método de subsidio puede ser una manera de apoyar a la mejora tecnológica que antes citaba durante un periodo de tiempo limitado y con un volumen económico limitado hemos de huir de que sea una medida para toda la vida o de que sea un volumen económico infinito de tal manera que nos cree un problema de sostenibilidad económica en el sector hemos visto como estados de los Estados Unidos de América ya han tomado la decisión de cambiar de un método de balance neto una vez que hay una penetración adecuada de la renovable de la solar para migrar ahora a otros sistemas tarifarios y recomiendan que no haya sobrecompensaciones que los pagos sean justos en relación a los costes y que las compensaciones tengan relación con los precios mayoristas centralizados en una competencia leal porque la realidad es que el aislamiento de las redes el permanecer digamos cortando los cables no es viable en general para los clientes no es viable porque la red eléctrica proporciona más servicios que lo que es nada más la propia producción que entrega el panel solar en las horas centrales del día el balance neto de alguna manera no está reflejando el valor de lo que está entregando la red centralizada de electricidad la red de entrega tensión frecuencia potencia de cortocircuito en definitiva el poder hacer frente a cargas muy grandes como son los motores un motor de un ascensor o un motor de cualquier equipo de una dimensión importante que tengamos en nuestras casas tiene unas corrientes transitorias que son hasta cinco veces más elevadas que las corrientes permanentes que tienen lugar después del transitorio de arranque una instalación aislada basada nada más en una instalación solar y en una batería no soporta las corrientes de arranque de un equipo tipo motor es necesario estar conectado a una red centralizada con una elevadísima potencia de cortocircuito para que la tensión no varíe con la entrada de estas cargas tan potentes entonces la dimensión de las baterías a instalar técnicamente es viable pero la dimensión es brutal tendríamos que instalar baterías que serían más grandes que nuestras propias casas no tienen ningún sentido además la red proporciona un servicio a lo largo de todo el año y que el cliente residencial si quisiera replicarlo con sus propios medios tendría que sobredimensionarse ante unos costes hasta unos costes absolutamente brutales aquí se está haciendo un análisis en la gráfica de lo que sería un cliente aislado en California que tiene un consumo que está representando en el color verde un consumo que es más elevado en los meses calurosos California es un estado caluroso que podría tener digamos una meteorología con cierta semejanza a la del Brasil y que consumen más en los periodos más veraniegos del año a cambio tenemos la producción de los paneles solares que también tienen esa producción un poco más centrada en los meses más calurosos si queremos dimensionarnos para estar todo el año aislados y tener un uso intensivo y óptimo de la producción solar de los meses más calurosos tendríamos que instalar hasta 140 baterías de características Powerwall en un cliente residencial para poder independizarse de la red a lo largo de todo el año y poder optimizar la producción solar con carácter anual los costes son absolutamente brutales y esto nos lleva a ver que esto no es viable esto no quiere decir que no haya que hacerlo habrá que recoger la energía solar producida en unos paneles correctamente dimensionados compatibilizándolo con la conexión a la red y retribuyendo los costes adecuados una cosa no quita la otra lo que no tiene sentido es olvidarnos de que todas estas consideraciones existen quiero destacar cinco conclusiones de la comparativa entre el modelo centralizado y distribuido la tecnología de paneles solares se ha abaratado muchísimo es una realidad tecnológica hay que tenerla en cuenta y si esta senda de abaratamiento continuase tendríamos que tenerlo en cuenta en el desarrollo de los sistemas eléctricos da la impresión de que se ha ralentizado de que se ha saturado veremos a ver en los próximos años que forma toma el autoconsumo la producción en los clientes es una realidad y no cabe digamos ir en contra de esta situación lo que hay que hacer es desarrollar una regulación adecuada para que se recojan los costes adecuados aislarse de las redes no es viable por el sobredimensionamiento y la calidad de servicio que desea el cliente si el cliente no quiere tener luz por la noche pues podría perfectamente aislarse si no le importa que se le reduzca la intensidad luminosa durante el arranque de sus motores en su domicilio pues también puede aislarse pero si pretende continuar como está hasta ahora necesita continuar conectado si sigue conectado tiene que retribuir el uso que hace de las redes ¿cuál es la retribución que tiene que hacer de las redes? ¿pagar absolutamente todos los costes? probablemente no probablemente habrá algún coste que es evitable si el autoconsumo tiene un nivel suficiente y controlado habrá puntas del sistema eléctrico que no hará falta cubrir no será necesario invertir en esos medios esos ahorros centralizados habrá que trasladarlos al sistema distribuido pero lo que es muy peligroso es que desarrollemos una mala regulación si hacemos un desarrollo de un free riding si no cobramos por el uso de las redes si desarrollamos el balance neto para siempre y a cualquier potencia y si nos dedicamos a hacer un traslado de rentas de las rentas más poderosas a las rentas más vulnerables estaríamos desarrollando una pésima una mala regulación que no se corresponde con la eficiencia económica que nos caracteriza el futuro tiene que considerar ambos modelos el centralizado y el distribuido no cabe oponerse ha de regularse un nuevo papel para las compañías distribuidoras los distribuidores tienen un futuro por delante con muchos cambios el distribuidor ha vivido los últimos 30 años con un método de trabajo en el cual se dedica a dar servicio al cliente y después es bastante estática su actividad no es el futuro así el futuro es mucho más dinámico habrá que relacionarse con los clientes de manera que ellos puedan ver que nos pueden ofrecer para colaborar a evitar inversiones que no son necesarias en algunos refuerzos de redes hay que desarrollar un nuevo sistema tarifario claramente en el que se reconozcan los costes fijos y los costes fijos hay que retribuirlos luego habrá que hacer cargas fijas a los clientes si todas las cargas son variables y los costes son fijos nos encontraremos con que nunca podremos retribuirlos y luego no debemos olvidar de que si queremos utilizar la energía solar de manera eficiente lo que es más eficiente claramente es instalaciones centralizadas de gran dimensión en el cual se pueden utilizar y aflorar las economías de escala muchas gracias las que no tenemos necesarias las que no tenemos eleras asequilibradas